Música Uma artista plástica, uma dona de casa e um graduado em engenharia mecânica que nunca exerceu a profissão. Histórias diferentes, mas com um traço em comum. As marcas deixadas pela Thalidomida, vendida no Brasil com o nome de Sedales. Lançado no fim da década de 50, o medicamento era usado principalmente como tranquilizante para melhorar o sono, mas era receitado também para gestantes que sofriam com enjôos. Por causa dele, mais de 10 mil crianças em todo o mundo nasceram com malformações. Hoje, a Thalidomida ainda é usada aqui no país para tratamento de doenças como câncer e ranceníase, mas não está nas farmácias. A distribuição é controlada pelo Ministério da Saúde. A minha mãe tomou os Sedales nos primeiros meses de gestação, então eu nasci com focumelia a escapular dos membros superiores. O dia a dia é bem difícil, complicado, a gente precisa sempre de muita ajuda. Eu recebo a ajuda do meu marido, que trata de mim, teve que parar de trabalhar para me cuidar. Então tem coisas simples, como cortar um bife, uma faca, ir ao banheiro, precisa de ajuda. Fora as dores que eu tenho, tenho muitas dores no corpo todo. Primeiro eu imagino a dor de um pai e de uma mãe de receberem essa surpresa, e saberem que o filho teria dali para frente uma dificuldade grande para enfrentar. Tenho ajuda do meu marido para várias coisas, assim, ele lava meu cabelo, por exemplo. Eu pensei em cortar bem curtinho, ele não acha bom, nem eu não gostaria de cortar. Então ele lava minha cabeça, ele me ajuda bastante. Era um remédio para ser revolucionário, contra enjôos, contra dores de dente, contra todos os tipos de males possíveis. Tanto é que foi um dos remédios que parece que teve maior rentabilidade dessa empresa chimigrunta em toda a sua história. No final da década de 60, Agronental, empresa alemã responsável pelo produto, começou a ser julgada. E no início da década seguinte, as pessoas afetadas pela droga foram autorizadas a cobrar indenizações. Desde então, os pagamentos são feitos pela Fundação Contergan, criada pelo governo da Alemanha para cuidar da distribuição dos recursos. Mas agora, essa instituição quer deixar de pagar as vítimas brasileiras. 58 brasileiros recebem o benefício com valor mínimo de 719 euros. No fim de outubro, a Fundação enviou a eles uma carta em alemão sobre a intenção de cortar os pagamentos e dando o prazo de um mês para se manifestarem. Pasmo e pânico, né? Meu sistema emocional, depois disso, ficou em frangalhos, né? Não consigo pensar em outra coisa a não ser isso, que eu já ganho essa pensão há 43 anos, a minha vida está estruturada em cima desse dinheiro, e agora, de repente, perder tudo isso, eu sinceramente não sei como é que eu vou conseguir me readaptar. Eu fiquei muito chocada, estou muito chocada. Todas as pessoas estão chocadas, assim, como a gente vai sobreviver? Até aqui, a gente teve tudo, podendo contar com essa ajuda, fica muito difícil. A minha reação foi de muita tristeza, assim, porque, na verdade, se dá de frente com uma injustiça. E a injustiça, para mim, é uma das coisas que não pode acontecer. Este advogado representa 24 vítimas da talidomida e explica por que o benefício voltou a ser questionado. O argumento da Fundação Alemã é de que aqui no país, quem respondia pelo medicamento era o Instituto Pinheiros. A Fundação tem como argumento principal em dizer que sedales não foi feito pela Chemigrunthal. E não sendo feito pela Chemigrunthal, o Estatuto da Fundação, da Kontergangstiftung, como é o nome, que é baseado em Köln, na Alemanha, o Estatuto diz só para aqueles que tomaram remédio feito pela Chemigrunthal. Me tiraram a condição de muitas coisas, então eles têm que me possibilitar um resgate de outras, porque não é possível que tu simplesmente retire e deixe no vão, assim, no limbo. Tu tem que ter uma compensação. Para manter os benefícios, os brasileiros encaminharam documentação rebatendo os argumentos da Fundação Kontergang e esperam justiça. Na realidade, tudo está ao nosso lado. Eu realmente não entendo qual é a ideia, a intenção da Fundação em causar esse transtorno todo. Porque eles acham que vão economizar, mas acho que, no fundo, eles só vão gastar mais, que depois vão ter todos os pedidos de indenizações por danos materiais e morais da nossa parte. Consta que é uma pensão vitalícia. Nos acompanharia, como eu disse, para o resto das nossas vidas. E, de repente, depois de 40 anos, vem esse baque, essa surpresa. Não tem como qualificar o que acontece. No mínimo, injustiça. No mínimo.